Porque quando você preserva a questão da liberdade religiosa, você também está mantendo os bons costumes na família. Você está trazendo, de uma certa forma também, a educação. E quando você começa a retirar a ideia de não dizer, vai com Deus, Deus te abençoe, o que nós vamos dizer para os filhos, para os netos, para a próxima geração que está vindo? Já é uma geração tão fraca, que nós estamos aí observando, que está surgindo os jovens de hoje, os adolescentes de hoje. E agora, se nós começarmos a mexer naquilo que temos mais de sagrado, não é isso? Que é a liberdade da religião, então eu acho que a coisa poderá ficar cada vez mais complicada. Bom, vamos dar uma chegadinha, vamos ver se ele está me ouvindo. Vereador Diego, o senhor está me ouvindo? Ô Ferreira Leite, bom dia, estou te ouvindo sim, bom dia. Ô, vereador, tudo bem? Vereador Diego Fonseca, do PSDB de Taubaté, conosco. Diego, estamos comentando sobre a questão aí de Taubaté, virando notícia nacional de novo. Por uma coisa, sempre envolvida em polêmicas. O que há de verdade nessa proposta que impede, impediria, no caso, se for verdade, expressões de curio religioso básicos, como... Deus te abençoe, é verdade isso? Ô Ferreira Leite, bom dia, Deus te abençoe também. Na verdade, isso é uma informação que os veículos de informação aqui em Taubaté colocaram, propagaram e, na verdade, não procede. Acho que houve um equívoco. E eu tive uma oportunidade conversando com o promotor, que eu tinha uma agenda já marcada com ele, aproveitei o ensejo e conversei. Na verdade, ele pediu informações para a prefeitura a respeito de um caso que teve em uma determinada escola, onde o professor forçou o aluno a rezar o Pai Nosso, e ele pediu informação para a prefeitura. E quando veio a informação da prefeitura, já veio com essa circular que a prefeitura fez. Eu não sei o que aconteceu, não sei quem escreveu essa circular, que ela ficou dúbia, deu duplo sentido. Então, nessa ocasião, essa circular andou para todos os professores e chegou até os jornalistas que fizeram a matéria. Mas em nenhum momento está proibido de falar Deus abençoe dentro da escola, cumprimentar o irmão papai do Senhor Jesus. Enfim, eu acho que foi mais um equívoco. Mas, infelizmente, Taubaté tem saído no noticiário com notícias ruins. E isso é mais uma que aconteceu aqui na nossa cidade e pegou todo mundo de surpresa. O vereador, para não dizer que eu falo pelas costas, descosta, eu sempre falo, eu falo, tem prefeito que vem aqui, me ouve falar isso, e dá risada. Outros não acreditam. Eu comentei, e um dia desse saiu uma pesquisa, já faz um tempo, pelo Facebook, perguntando quem aprova a administração em Taubaté hoje. Eu fiz questão de recortar todos, porque foram todos, desaprova, desaprova, ruim, péssimo, muito ruim, deixa muito a desejar e tal. E eu fiz questão de estampar na tela aqui a popularidade do prefeito, que deve ser seu aliado. Então, eu só vou dizer o seguinte, você me desculpa, Taubaté é gigante, Taubaté é uma potência, é uma cidade reconhecida no Brasil inteiro, mas eu diria para você, sem medo de errar, no Vale, com certeza, é o pior prefeito da região. Se não é um dos piores do Estado. E se forçar um pouquinho mais, um dos piores... Eu nunca vi uma administração tão omissa de uma cidade tão importante como Taubaté. Você me desculpa, mas o senhor prefeito é muito ruim. Ô Ferreira, quem fala e diz que o senhor fala pelas costas, primeiro que está mentindo. O senhor sempre foi verdadeiro e autêntico. Pelo menos comigo eu não tenho o que dizer da sua pessoa. Agora, em relação à administração do prefeito municipal, realmente está ruim. Isso já falei para ele, pessoalmente, falei para ele na tribuna da Câmara Municipal, e ele precisa corrigir urgentemente isso. Tocando alguns secretários, evitando de falar algumas questões que não têm conhecimento, colocar uma pessoa que tenha conhecimento para falar, e realmente você está coberto de razão. Hoje as pesquisas aqui na cidade mostram uma desaprovação do governo dele astronômica. Seja por pequenas coisas que acontecem, e esse o que aconteceu último agora é um caso clássico. Foi um profissional de carreira que escreveu uma circular sem conversar antes, sem consultar antes, que deu dupla interpretação. E isso acaba caindo nas costas dele e cai mesmo. Ele é o administrador, ele que tem a caneta, ele que tem que ser o responsável. Então, eu já disse a ele, disse ao chefe de gabinete dele, ao secretário de governo, que eles têm que fazer uma reunião urgente e melhorar muita comunicação, e melhorar muita administração, porque se for para a reeleição vai passar vergonha. Você falou em reeleição, agora foi engraçado. É bom lembrar, ele que está 10 a 0, para virar esse jogo, já está 40 minutos no segundo tempo, porque é o ano que vem, a eleição já é o ano que vem. É, então, ele precisa melhorar e muito. Uma vez eu consegui, eu era técnico do time da imprensa, nós viramos um jogo de 1 a 0 para 11 a 1. Quem sabe, se ele quiser, eu ensino como é que eu fiz. Mas, vereador, e como é que está a Câmara de Itaubaté, o pessoal trabalhando bastante, como é que está aí? Como é que vocês, qual foi o papel da Câmara, de que forma vocês viram e atuaram diante dessa tragédia que aconteceu na região toda? As chuvas, eu vi que Itaubaté também foi muito judiado com as chuvas. Parlamentar não pode fazer nada, né? É, na verdade, a Câmara, ela cobra bastante essas questões, embora tenha chovido muito na cidade, mas o secretário de obras, ele faltou muito, né, na questão de administração. Você veja, ele, eu estou falando profissional, tá, o Feira Leite, jamais do pessoal. Ele pode ter experiência de iniciativa privada, mas na administração pública, esse secretário errou, errou muito, é feio. Eu, se eu fosse ele, pedia para sair, porque ele está passando vergonha e está fazendo o prefeito passar vergonha. Você veja, a zona rural, eles não fizeram a manutenção durante dois anos, quando veio essa chuva torrencial, que está no vale todo, acabou com a zona rural. Hoje, para andar na zona rural, se você for com carro comum, você não consegue. Você precisa de uma caminhonete, precisa de um 4x4, ou de um caminhão. Aliás, até caminhão de cooperativas de leite tem tido dificuldade para buscar a sua produção. Bom, a crítica que eu faço, e nunca ela é pessoal, em nenhum momento eu disse que o prefeito ou cometeu algum tipo de desvio, alguma coisa irregular, não estou questionando aqui honestidade. Eu estou questionando aqui, competência. E a incompetência, a pessoa não tem culpa, ela nasce incompetente. Então, ela não tem culpa disso. Então, isso aí é problema. Agora, eu quero convidá-lo para que venha novamente. Faz tempo que você não vem aqui. Você está bem, vereador? Olha, eu estou bem sim, graças a Deus. E pode me convidar que eu vou sim. Adoro o seu programa, Ferreira Leite. Então, venha, venha sim, venha participar. Depois eu vou te pedir um favor no ar, porque eu perdi o meu telefone. Olha só, eu vou pedir o telefone de um concorrente seu. Depois você me passa no WhatsApp o telefone do Pirulito, que eu perdi, rapaz. Eu perdi vários telefones, perdi o dele. E depois, se você puder me passar, está bom? Passo, passo sim. Passo do Pirulito e passo do prefeito também para você. Ah, ele não mudou o telefone? Não, ele não mudou o telefone, não. Passa, passa. Diego, prazer em falar contigo novamente. Um grande abraço, viu? Um abraço, até mais. Estou te esperando aqui. Bom, o Diego Fonseguil, o vereador experiente lá, já foi presidente da Câmara na cidade de Taubaté. Então, vocês veem que eu não falo sozinho. Eu estou falando, eu sei. Depois parece que eu sou o marrento, que eu estou implicando com o cara. Mas não é. A Lorene está morrendo de rir. Olha, eu não sei se a Lorene seria a melhor, mas com certeza seria, porque qualquer outro prefeito seria melhor. Aquilo é muito fraco. Para uma cidade como Taubaté é um pecado.